Subir ao palco do God Talent Portugal não é tarefa fácil. Como é que se sentem os nossos concorrentes antes e depois de atuarem? Isso é o que nós vamos descobrir. Estou aqui com os Cantando os Azuis. Eu quero saber neste momento o que é que vocês sentem. Horácio, vou começar por ti. Principalmente sinto vontade de difundir a mensagem. Qual é a tua mensagem? A nossa mensagem é expor a crueza do mundo pela forma da arte. Do que é que tens mais medo na hora de subir ao palco do God Talent Portugal? O que é que tu tens mais receio que aconteça? Da minha mensagem não passar. Acima de tudo, não é que me corra mal nem nada disso. Mas é que a minha mensagem não passa. Como é que tu fazes para controlar os nervos antes de subir ao palco? Eu limpo o meu corpo e depois vou buscar uma luzinha ao céu e depois... Vais buscar uma luzinha ao céu? Explica-me lá isso melhor. Há uma luzinha de esperança e que espalhe pelo corpo todo a ver se ainda corre melhor do que nos ensaios. E tu estás nervoso? Eu estou sempre nervoso. Eu nasci nervoso. E aí de morrer nervoso. Ah pá, mas isso faz-te mal. Muita coisa que faz mal. Next. Como é que te sentes neste momento antes de subir ao palco do God Talent? Sinto-me muito ansioso. Estou em má espera de ser a minha vez para poder arrebentar. Os contrapontos mais votados pelo público. Vocês estavam à espera desses de fecho? Não. Foi muito bom. Francisco, de 0 a 10, o quão feliz estás por ter passado na final do God Talent para Portugal? 11. Olha, agora a fresquia está elevadíssima, não é? O que é que vocês vão fazer agora para surpreender o público na final? Sim, nós recebemos algumas críticas construtivas. Vamos analisar o nosso trabalho. Vamos tentar fazer uma coisa algo mais complexa. que agrade não só o público, mas também os jurados. E é isso que vamos fazer. Vamos trabalhar muito. Olha, agora para a final, para esta gala, fizeste uma tatuagem. Agora, para a final, o que é que tu vais fazer para surpreender o público? O que é que eu não vou fazer para surpreender? Não vais fazer. Exatamente. Isso fica em segredo. Fica um mistério. Agora, a fresquia está alta. Não podes iludir. Não, de todo. Agora, daqui para a frente, tenho que ser sempre a trabalhar e a melhorar-nos sempre como nós próprios, como pessoas e também como artistas. Não perca de olho no talento a rubrica do site de televisão que lhe traz conteúdos exclusivos do Got Talent Portugal. Eu volto em breve com mais momentos e imagens do Talent Show da RTP1. Até lá. E aí E aí E aí E aí